Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre literatura e realidade. Antes de tudo, deixa eu falar a vocês que eu li um assunto assim e eu achei bem interessante. Eu queria compartilhar esse assunto com vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, do vídeo da Clarice Colson, não sei se é o nome dela, né? Que ela fala bem mais que eu sobre o que é literatura, entendeu? Eu vou deixar o link lá, lá embaixo, ok? Vamos lá. E aí tudo, vamos iniciar o vídeo falando o que é literatura, né? O que é literatura é o politicamente correto, né? Literatura, gente, é uma forma artística de representar a realidade, ok? É uma forma artística para a representação da realidade, ok? Por isso que a gente não podemos comparar uma realidade que vivemos com uma obra ficcional, né? É tão certo que no vídeo da Clarice Colson, né? Fala que literatura é ficção, né? Ela dá até lá outros exemplos, lá outros significados, né? Porque tem muitos significados para a literatura, né? Tem muito, né? Enfim, que é literatura, né? A literatura é um momento extenso, gente. São assuntos extensos no nosso dia a dia. Então, não podemos comparar, né? Por fato, a realidade com a literatura, né? Enfim. E o interessante da literatura é que a gente pensa que só é aquilo, né? Mas não, gente, né? É muito mais. É imaginação, é... Enfim, o que o autor cria no texto é outra realidade, entende? É uma realidade em que nós, leitores, conversamos uma realidade tanto cinematográfica também, né? Uma realidade que está muito distante de ser o mundo concreto, né? De ser uma realidade concreta em comparar essa realidade que o autor cria nos livros com, vamos tratar assim, com a realidade que vivemos, né? Com a realidade do mundo concreto, né? Por isso que não devemos comparar, né? O significado da literatura já demos, né? Que literatura não é realidade. Literatura é representação da realidade. Entende? É uma obra artística que está lá para representar essa realidade em que vivemos, né? Já deu, né? Para meio que decorar isso, né? Mas resumindo mesmo, né? Resumindo, né? Se alguém perguntar para você o que é literatura, você fala, é ficção, ok? É ficção. Mas para mim e para muitos leitores, né? Não é só ficção. É mais, né? É um divertimento, né? É uma forma de visualizar o mundo, né? É uma forma... Não temos palavras para descrever a literatura. Nós não temos palavras só para descrever a literatura. É interessante isso. E foi isso, né, pessoal? Eu já vi muitos vídeos no YouTube, muitos, muitos, muitos vídeos falando sobre o que era literatura. Eu disse, ah, não fazia só um para falar sobre o que é literatura, mas um para comparar a literatura e a realidade, né? Que eu já tirei a dúvida aqui nesse vídeo, né? E o link do vídeo da Cassie Scott do que é literatura, que foi um dos vídeos que eu mais gostei do YouTube, foi o dela. Ela falava muito bem da literatura, né? E dá muitos exemplos de livro, né? E poderia agora comparar também um livro que é o Cortiço, né? Que tem essa realidade desse Cortiço, né? Eu nunca li, mas eu tenho uma edição aqui em casa. Tem também outro livro que é Capitães da Areia, né? Que foi, enfim, desógio amado, né? Que livro ótimo! Eu já li já esse livro. Então é isso, pessoal, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Partilha esse vídeo, comenta aí embaixo, dê seu like, ok? E foi isso, pessoal. É como eu falei, eu vi esse texto e quis compartilhar com vocês, né? E o vídeo de hoje, né, foi isso, né? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.